Não deixar a criança com aquela impressão de que, poxa, fui julgado, não ganhei, não é? Vai me lindrar a criança. Então não julgamos. As que são classificadas, nós chamamos através do telefonema ou até de um telegrama. Vem aí, mais um, agora são dois. Vieram de Santa... é um só? Parece uma dupla. Não é uma dupla ainda? Não? É de Santa Catarina. Veio, ele veio de Santa Catarina, Cristiano Chachim. Cadê o Cristiano? Opa! Um abraço. Cadê um abraço, meu? Eu vi lá, teu nome é Cristiano Chachim? Não. Como é que é o teu nome? Cristiano Fontana. O que é esse Chachim aí? Hein? Eu não acredito! Eu não acredito! Vem cá, velho, vem cá, velho, vem cá, velho, olha o que o cara escreve pra eu ler, ó. Olha a dália que ele fez, ó. Mais bela voz, né? Cristiano Chachim, eu tô pensando que é uma dupla. Deixa eu ver, pô. Cristiano Chachim. Santa Catarina. Uma vaia, uma vaia, uma vaia. Uma vaia. Ai, ai, ai. Tá nervoso, Cristiano? Não. Tá assustado comigo? Tô me olhando assim, meio assustado. Você mora em Chachim? Uhum. Você nasceu em Chachim? Uhum. Quem nasce em Chachim, o que que é? Quem nasce em Chachim, o que que é? Chachinhense. É isso? É. O que que você vai cantar, cara dele? O que que você vai cantar? Eu vou cantar? Tô de namoro, ó. Ele, comigo? Não. Ah, você tá olhando pra mim, tá assustado. É a panela velha. Panela velha? Quem? Eu sou panela velha? Não. O que que você... Tô de namoro? É. Vamos lá. Olha pro auditório. Boa tarde, auditório. Boa tarde.